20 de dezembro, São Domingos de Silos, do ano de 1003. São Domingos, membro da Ordem de São Bento, célebre pelos grandes milagres que fazia, nasceu em Cária, aldeia do distrito de Rócia, na Espanha. Filha de gente pobre, mas piedosa, Domingos passou a mocidade pastoreando rebanhos. A vida pacífica e monótona de pastor dava-lhe muito tempo para rezar e meditar. Ocasião de que Domingos se aproveitava constantemente. Assim nasceu no espírito o desejo de levar uma vida só para Deus, para satisfazer este desejo, cada vez mais forte, abandonou a casa paterna e procurou um sítio muito retirado, onde construiu uma choupana que servia de abrigo contra as rudezas do tempo. Muito tempo morou na solidão, quando resolveu entrar para um convento, onde Alma pudesse ter o benefício de uma direção espiritual sólida. Assim se dirigiu ao convento de Santo Emiliano, onde foi recebido como noviço. Os progressos que fez na assésia e na teologia foram tão acentuados que, poucos anos depois, foi admitido às ordens sacerdotais e mais tarde à leite superior da comunidade. Se aos irmãos de ordem dava o mais brilhante exemplo de verdadeiro religioso, a avareza de um rei de Navarra fez com que tivesse de abandonar o claustro. Motivou este ato de violência a cobiça indomável do monarca, o qual não podendo alcançar por via de promessas e blandícias que Domingos lhe entregasse os tesouros do convento, recorreu à força brutal e expulsou-o com mais alguns monges. Domingos procurou abrigo em terras do rei de Aragão e de Castelo, que era Fernando I. Este monarca recebeu de braços abertos e deu-lhe o mosteiro de Silos, convento célebre em tempos passados e na ocasião desocupado. Domingos com os companheiros tomou posse do prédio, reformou o convento e igreja, cujo estado de conservação reclamava grandes consertos. Deus assustou muitas vocações para o convento de Silos, cujo governo esteve nas mãos de Domingos durante 23 anos. A fama das suas virtudes espalhou-se por toda a Espanha e Deus operou grandes milagres por intermédio do santo religioso. Grande interesse devotava Domingos aos cristãos, que tinham caído prisioneiros nas mãos dos muçulmanos. Muitos deles puderam voltar ao seio da família, em virtude do empenho que o santo Abadio fazia para alcançar a libertação dos infelizes. Deus revelou-lhe antecipadamente a hora do passamento, dando-lhe desta maneira tempo e sossego para se preparar para a morte, que não tardou. Aos religiosos deu muitos e preciosos ensinamentos, fazendo umas profecias e abraçado com a imagem do crucificado, morreu sossegadamente em 1003. São Domingos de Silos, rogai por nós.